Volta Volta Eu sei que errei Às vezes falho, mas vou ser que eu amo Volta, eu sei que errei Às vezes falho, mas vou ser que eu amo Não vou te prometer Às vezes falho, mas não faço Aqui na banda dizem que eu sou mulher Mas quando eu saio, é você que eu penso Dizem que eu não sou suficiente, que eu não sirvo pra ti Quando você tá triste, é meu ombro que está ali Tudo de mim deu adi, tudo que teu é pra mim Volta, eu sei que errei Às vezes falho, mas vou ser que eu amo Volta, eu sei que errei Às vezes falho, mas vou ser que eu amo Volta Volta